E aí DJ Du, pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorralo Esse é o DJ Du, caralho E aí DJ Du, estou rando a porra do paredão, mulher E aí DJ Du, estou rando a porra do paredão, mulher E aí DJ Du, estou rando a porra do paredão, mulher Loque da cintura de topo na mão, fumando do bom e as novinha rente Calcinha se mole, rosto fica sorridente Joga a buceta é quente, sarra e roça no quente Joga a buceta é quente, sarra e roça no quente Joga, 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 joga a buceta é quente Joga a buceta é quente, sarra e roça no quente Joga, 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 joga a buceta é quente Joga a buceta é quente, sarra e roça no quente Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome Ele senta em mim e acabo 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 Aê Tudê Du, pode soltar a toleira das cadela Esse é o DJ Du, caralho Aê, DJ Du, estou estourando a porra do paredão, mulher Aê, DJ Du, estou estourando a porra do paredão, mulher Esse é o DJ Du, caralho Aqui na cintura de Topo, na mão Fumando do bom e as novinha rente Calcinha se molha, rosto fica sorridente Joga a buceta é quente, sarra e roça no quente Joga a bruxa em Taiken, saia e roça no quente Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto em mim, acabo Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorras Amém